Fala galera, beleza? Bom, pelo meu padrão, pela minha análise aqui, deve bater o over 2,5 agora, nessa sequência, né? 19, eu tô falando e não fiz a entrada, que beleza. Vamos lá, 19, vou fazer uma entrada aqui também, calma aí, calma aí que é esse play, esse negocinho aqui eu gosto muito de qualquer outro resultado. Beleza. Isso aqui, pra quem não sabe, é pra saírem 3 gols no primeiro tempo, tá? Saírem 3 gols no primeiro tempo, a gente pega só 17. Então, pela minha análise, vai bater um over 2,5 aqui, na 19, 22, 25 ou 28. Eu vou mostrar pra vocês a análise, tá? Vamos só acompanhar os jogos primeiro. Assim que a gente pegar o green ou o red, que faz parte da vida, a gente volta lá e aí eu explico direitinho a análise pra vocês, raciocínio. Pelo que eu vi, nas últimas 12 horas, bateu 100%, então vamos ver se vai manter ou se a gente vai dar sorte, sorte de pegar o red, né? O azar de pegar o red. Vamos ver. Um golzito. Boa, garoto. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo. Pô, é chuva de green. Realmente absurda a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. Bem, o convite que eu vou deixar pra vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas como a Bet365, então vou mostrar pra vocês a carinha dele. Site normal. Você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link pra você se cadastrar também e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só pra essa casa aqui, tá? Especificar pra ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar. Beleza? Aqui o robô tá mandando a gente chutar. Você pode escolher qualquer time, beleza? Tá mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol. Então, selecionei aqui o bolo da entrada, 50 centavos, por jogar. Vou fazer a batida aqui. O goleiro pegou. Você pode dobrar ou você pode continuar. Enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Tá vendo? Deu green. Já peguei meu green aqui. Agora eu clico em coletar pra recuperar. E deu bom. Então é isso. O robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tenham gestão. Entrem no grupo. E fiquem agora com a próxima dica. Fechou? Valeu! Simulando. Mais um lance pra gente sonhar e pegar os dois greens. Então, galera, pegamos a odd de 7 e pegamos a odd do over 2,5, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Nosso 1,50 virou, sei lá, 6 reais. Não, aqui vai dar 7 reais arredondando. Pegamos esses dois greens. Vamos só esperar o jogo acabar. E... E aí eu vou mostrar pra vocês a análise. Caralho, que soro da porra. Ah! Então, beleza. Acho que acabou agora. Vou até mais um lance. Pelo tempo, deve ter acabado, né? Preciso ter certeza. Opa, mais um lance. Beleza. Bom, o padrão... É esse daqui. Eu vou mostrar desde o começo. A gente vai procurar aqui no site. Pode ser qualquer site de análise serve, beleza? Eu vou usar esse aqui. O link tá na descrição. Que ele é mais barato. E eu gosto muito dele. Acho ele prático. Vai selecionar aqui. Modo compacto. É... Opa. Vou colocar o nosso mercado. Que é o over 2,5. Resultado FT. E a gente vai procurar o 2 a 0 pro visitante. Que foi o que a gente entrou. A gente entrou aqui na Sula 19. Então, se você olhar as últimas horas... Acho que eu puse resultado... Full time, over 2,5. Beleza. Nas últimas horas, ele tem batido muito esse resultado. Tem dado bastante green. Contando 4 tiros. Aqui bateu aqui. Aqui bateu. Aqui bateu. Se eu não me engano, acho que só tem um red nesse padrão. E tem essa entrada aqui da Euro 23. Deixa eu ver se vai dar tempo da gente fazer. Euro 23 vai dar tempo da gente fazer. Então, vamos fazer de novo. Vamos fazer a entrada de novo lá no Outros, né? Que é esse mercado aqui. Já peguei um green. De modo 27 tá bom. Agora vamos acompanhar aqui. Então, esse é o padrão. É 2 a 0 pro visitante. Placar final. Aí 23, 26, 29 e 32. Não tá um mercado muito bom. Porque se a gente olhar... Esse aqui bateu também o over 2,5. Então, todos os jogos que teve, só um foi under. Então, a tendência é ver uma linha under aqui. Mas eu vou confiar no padrão. Vamos ver aqui. Só que eu fiquei curioso. Aqui bateu. Aqui bateu. Sabe? Aqui bateu. Aqui 1, 2, 3, 4 bateu. Aqui 1, 2, 3, 4. Aqui tem o red. O red aqui. Se eu não me engano, é só esse red nesse padrãozinho. Não sei nem quantas entradas tem, mas tem muitas. Tá batendo bastante. Vamos ver o nosso jogo. Maravilha. Só porque a gente não entrou no outros, né? Capaz de bater de novo. No primeiro tempo. 3 gols. Tá com cara, né? Tempo, tem. Uh! Não, não. Acho que vai acabar já o primeiro tempo. Vamos ver o que vai rolar. Vamos lá, Beto. Bate, mais um gol pra gente sonhar. Acho que esse não vai bater. Vamos entrar com um realzinho só, porque a linha tá baixa. Eita. Será que eu ia vir um ring? Maravilha. Olha aí. Vou até encerrar minha aposta aqui. Então, o padrão, vocês viram que tá batendo. Vocês viram no histórico que tá batendo. Vocês viram ao vivo duas entradas. Bateu na primeira. Fechou, rapaziada? Valeu. Aquele abraço. Um. E aí E aí E aí